E fala, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje vamos aprender a fazer um almoço, gente, delicioso, feito com batatas, super fácil e diferente. Caíte, você vai falar assim, nossa, mas eu não sei cozinhar. Gente, essa receitinha qualquer um sabe fazer, tá bom? Bem facinho mesmo. Então, sem mais delongas, bora começar. Primeira coisa a se fazer, gente, vamos precisar de três batatas. Vocês vão cortar elas, gente, assim, ó, bem fininha. Ok? Desse jeito. Vamos espalhar um pouco de azeite, pimenta do reino, páprica picante, lembrando que é tudo a gosto. E o sal a gosto. E vamos misturar bem. E agora vamos fazer o seguinte, gente, vamos levar lá na airfryer, tá? Até, meus amores, a nossa batata ficar meio douradinha, bem tranquilinho. Então, bora lá? Aí, meus amores, vamos colocar, tá, na airfryer. E você fica de olho. De vez em quando você dá uma virada nelas, tá? Mas é super tranquilo. Vou deixar em 200 mesmo, tá? 200 graus. Primeiro vou começar, gente, ó, com 20 minutinhos. Deu 10 minutos, dou uma viradinha nelas, depois mais 10 minutinhos. Bom, gente linda, então, ó, ficou assim, dessa forma, tá? 25 minutos foi o suficiente. Como aqui a gente já temperou com azeite, então, aqui na frigideira, vamos fazer dessa forma. Vamos fazer uma camada. Feito isso, meus amores, aqui por cima, vamos colocar assim, ó, 4 fatias de mussarela. Desta forma. Aí, agora, por cima dessa, vamos fazer mais uma camada generosa com a batata. Olha, meus amores, aí vocês pegam assim, ó, do ladinho, pra vocês conseguirem verificar assim, né? Se já tá bem douradinho na parte de baixo, pra depois você virar. Se caso vocês não tiverem essa frigideira, né, que é de virar, vocês podem virar num prato, depois virar novamente na frigideira, tá ok? Ó. Olha só, meus amores, como que fica muito top essa receita. Vocês viram que é facinho. Ó, uma receita que não é tão calórica assim, por exemplo, que não foi uma fritura, que a gente colocou lá no airfryer, não coloquei mais óleo, manteiga, nada aqui, porque o próprio queijo, né, gente, ela já solta, né, o queijo já solta a gordura. Então, agora, vamos deixar dourado este outro lado também. E fala sério, né, meus amores? Que batata de frigideira deliciosa e super gostosa. Vocês não têm noção, o sabor que ficou. Uma receita simples e fácil de fazer, ou seja, tem batata e queijo em casa? Faça essa receitinha, tá bom? Mega beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até por cima. Eu tô indo nessa gostosinha, ficou bom demais, ó. Hummm. Nossa, maravilha. Delícia.